Olá gente, vou mostrar para vocês aqui como gravar, como reproduzir um arquivo MIDI reproduzir um arquivo MIDI aqui no teclado SX900 da Yamaha SX900, então é muito fácil, eu já conectei o pendrive aqui com os MIDI você vem aqui no player, aperta aqui, então ele já vem, aqui já estava vendo a música já ficou o nome da última música que eu selecionei mas se você está conectando a primeira vez, você vai clicar nesse aqui alguma coisa vai estar aparecendo escrito aqui, então você vai clicar aqui aí ele vem para essa, provavelmente ele vai vir para essa tela aqui vai vir assim, aí você tem que vir aqui e clicar em user, está vendo? aqui ele está mostrando que já é do teclado mesmo, então você vem em user ele vai para a tela que é o teu USB, que é o teu pendrive se tiver aqui, você clica aqui, daí ele foi para o USB e as vezes quando você botar ele vai estar em user aqui porque aqui você selecionou o user, ele vem para esse, então você clica em USB aí ele vai estar aqui, os teus MIDI vão estar aqui você só dá um clique, escolhe o MIDI que você quer e aperta o play, ele vai começar a tocar se você quiser botar a letra do MIDI, para saber como é que acha a letra, você aperta aqui song, vem aqui, um texto ah, não, texto não, vamos voltar aqui aqui ó, deixa eu voltar ele novamente aqui aqui ó, lyrics, está escrito aqui ó, então é esse que você vai você vai apertar, tá, esse aqui ó aqui ele vai aparecer o nome da música, né e a letra vai aparecer aqui muito fácil, tá você volta, aperta aqui de novo pode escolher outras aqui, né tem várias aqui para você escolher, né muito fácil aqui estou escrevendo esta carta meios prontos aí fica fácil de cantar, né só seguir a letra aqui, ok gente?